A agência da Caixa Econômica em Altos, a 36 quilômetros de Teresina, voltou a ser alvo da ação de bandidos fortemente armados. Foi na madrugada de ontem. Veja aí o estrago provocado pelas explosões. Na sequência você vai ver as imagens. Segundo testemunhas, pelo menos oito pessoas foram feitas de escudo humano durante esse assalto. De acordo com a polícia, os homens estavam usando armas de calibre pesado como carabinas e fuzis e se posicionaram nas esquinas do quarteirão onde o banco fica para impedir que a polícia chegasse perto. Você vê aí o escudo humano que foi feito pelos reféns. Após as explosões, também segundo a polícia militar, o bando liberou alguns reféns, mas levou outros em carros e foi liberando à medida em que iam saindo da cidade. Os bandidos fugiram por rodovias estaduais da região, uma delas ligando as cidades de Altos e Alto Longar. Não há pistas ainda sobre os bandidos e até o momento ninguém foi preso.